Fala irrigantes, tudo bem? Alan Ramirez novamente com mais um conteúdo exclusivo aqui para o canal Mundo Irrigação se você não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa aquele like no vídeo que hoje, a partir de hoje, nós vamos começar uma missão muito importante estou aqui em Lisboa, no aeroporto de Lisboa, a gente vai fazer uma conexão estamos indo a caminho de Guiné-Bissau vou fazer parte de um programa internacional um time de consultores internacionais vão para a Guiné-Bissau com o intuito de difundir a agricultura de uma maneira muito sustentável lá naquela região, utilizando trabalhadores locais e é um programa com fundos privados e uma parcela de ajuda do pessoal de Cabo Verde os idealizadores são de lá e a mão de obra, o corpo técnico está vindo da União Europeia, Brasil, Américas e todos vão ser 50 técnicos vamos compor esse time aí para pensar em todos os tipos de culturas frangos, frangos, suinocultura e eu vou ser responsável por tudo que estiver interligado com irrigação então vai ser um projeto gigantesco, um projeto sensacional que vai ser com certeza reconhecido mundialmente então fica nesse vídeo comigo que eu vou mostrar trechos de nós chegando lá em Guiné e tudo de como que é o solo, como que está a questão das paisagens lá locais a quantidade de água, um pouquinho da cultura local que é muito importante para a gente entender então já deixa aquele like, se inscreve no canal que isso daqui vai ser uma jornada muito bacana vai trazer muito conhecimento aí para vocês de uma região que eu acredito que poucas pessoas no mundo tenham visitado então fica comigo aí que nas próximas sequências aí vai ter muito mais novidade Fala irrigantes, tudo bem? Estamos aqui, chegamos em Guiné-Bissau vou mostrar umas cenas para vocês aqui da casa que a gente está hospedado agora a gente vai na cidade depois nós vamos ficar mais quatro dias aqui rodando as áreas ver o potencial de rio e tudo mais e aí eu vou mostrar um pouquinho também da cena da cidade como que é toda a estrutura aqui do país que vive uma situação muito ruim então a gente veio aqui para poder mudar esse cenário aqui é muito forte a questão de castanha, de caju e a terra aqui é boa, tem muita água a gente vai analisar todo esse potencial para poder fazer um belo de um projeto e avançar com essa região local aqui do país inteiro então continua acompanhando aí bom dia bom dia Aí, gigantes, aqui a gente chegou numa área aqui de 0,6 hectares A ideia aqui vai ser ter centro de formação, estufas Então, aqui fica na cidade de Bissau Nós vamos atender o país inteiro, mas aqui fica na cidade de Bissau Aqui vai ser como se fosse toda a parte de estudo Essa questão vai ter aqui centralizada, mas também como vai ter em outras sete regiões Mas esse é um dos terrenos aqui do programa Que a gente vai trabalhar Aí, gigantes, estamos aqui numa vila na cidade de Bissau Pra acompanhar um pouco do mercado local e ver o que o pessoal comercializa Agora eles estão comercializando na rua aqui, a gente vai falar Pessoal, eles comercializam tudo na rua, mas tem limão, tem pimentão, tem beterraba Tem salsinha, tem alfaça, tem tomate Tem muita variedade aqui de plantio, todos feitos em Guiné-Bissau Um pouquinho do mercado local aí Aí, gigantes, começamos a andar pelas áreas de Guiné-Bissau Estamos aqui no Bafatá, na região do Bafatá E aqui é um projeto que iniciou em 2012 Que os chineses investiram e tailandeses Construíram parte dos canais aqui Aqui é tudo área de arroz e gato Só que eles só estão fazendo na época de chuva Porque ainda o sistema não está funcionando Mas é uma área incrível, muito plana Tem água, vem uma água do rio lá de trás Que vai abastecer esses canais aqui E vai ficar excelente aqui para a população local produzir O arroz deles, o canal em construção Bem bacana Tudo em áreas de meio hectare aqui os módulos E uma área total aqui de 150 hectares de projeto Com 90 hectares produtivos Tem um rio lá no fundo E também vai ter um rio lá na outra direção Aí irrigantes Aqui uma área de arroz De experimentação das mudas O pessoal fazendo o teste no arroz irrigado aqui E a água ao lado, muito próximo Capacidade gigantesca aqui Muito boa E ali a área ao fundo é onde o pessoal pretende Fazer o plantio das mudas Olha que bacana Que projeto estruturado aqui em Guiné-Bissau Na região do Batafá Não fizeram a bombagem via do canal Para não Então irrigantes Olha esse potencial hídrico aqui Que nós achamos na região do Batafá Uma região próxima da cidade Logística excelente Aqui já tem um plantio de mudas Irrigado com esse motorzinho aqui Que o pessoal já está testando umas mudas Para em breve fazer o plantio Então a gente conhecendo a região Vendo as necessidades locais Vendo o desnível que o rio percorre Aqui ele baixou bastante A gente vê essa parte mais arenosa O rio que deu uma baixada Com isso a gente consegue entender Qual o tipo de estrutura que a gente vai precisar Se é bombeamento em balsa Flutuante Canal de chamada Com todas essas informações que a gente colheu Aqui vem colhendo Conhecendo as áreas O tipo de solo Dá para tirarmos um relatório muito bom E já temos muitas informações Para levar para o Brasil E poder trabalhar com esse programa Muito satisfeito Está maravilhoso aqui E aí